E também por causa da pandemia, as feiras culturais não estavam ocorrendo há quase oito meses. Mas agora estão liberadas para ocorrer aqui em Sergipe, mas desde que sigam os protocolos de segurança. A Feirinha da Gambiarra é um dos eventos que estão autorizados a funcionar, seguindo todos os protocolos sanitários. Em locais fechados, os eventos devem ser restritos à ocupação de 75% da capacidade. Já em ambientes abertos, o limite máximo liberado é de 300 pessoas. Nas duas situações, também é necessário o distanciamento mínimo de um metro e meio, além do uso de máscara. A gente está com uma preocupação muito grande. A gente demorou muito a tomar a decisão de fazer esse evento nesse momento, mas entendeu a importância também de movimentar a vida desses pequenos empreendedores, assim como levar o entretenimento para o público. Já essa feira, localizada na Orla de Atalaia, voltou a funcionar há dois meses, por se enquadrar no segmento de galeria. Ao todo, são 166 lojas, a maioria dedicada ao artesanato local. Os protocolos sanitários trazem uma maior segurança aos visitantes. Fere a temperatura e exige o uso de máscara e isso mantém a gente um pouco mais seguro. O local ficou fechado durante cinco meses. A comerciante Ana Helena lembra que foram momentos difíceis e que agora começa a recuperar o tempo perdido. Foi muito difícil no início, mas agora já está se estabelecendo, às poucas a gente já está percebendo que está voltando à normalidade, mas a gente não deixa de tomar nossas precauções. A chegada do fim de ano anima os lojistas. A expectativa é de aquecimento nas vendas. A expectativa é grande, mas no final de ano, Natal, Dezembro, aí vai melhorar as vendas, graças a Deus. Aos poucos a vida vai voltando à normal e o pessoal gosta de vir em Aracaju, que é uma cidade pacífica, tranquila. Fé em Deus, vamos ver se a gente consegue passar por esse restinho de pandemia e voltar a vida de todo mundo à normal.